Com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. 101,7 FM, Direito ao Ponto. Direito ao Ponto. Agora, na Mais Brasil News, Direito ao Ponto. Olá, 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 muito bem, muito bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Direito ao Ponto, o seu programa de descomplicação do Direito, aqui na Mais Brasil News, 101,7 FM. Eu sou Max Telesca e te convido a fazer isso que eu disse, descomplicar o Direito, entender como é que funciona o Direito, essa ciência, que dizem que é ciência ou não, mas é aquilo que faz com que a sua vida fique organizada. A relação que você tem com as pessoas, a relação que você tem com o trabalho, a relação que você tem com a sua família, tudo está, o Direito está impregnado, ele está entrelaçado o tempo inteiro. E aqui a gente tem o compromisso de ficar até as 11 da manhã falando para você, para você compreender um pouco mais sobre esses conceitos jurídicos, de maneira fácil, de maneira descomplicada, informal, objetiva, mas pense muito bem nisso, sem perder a qualidade dos conceitos, porque são coisas difíceis mesmo. Vamos lá, hoje nós vamos falar de três assuntos que bombaram nessa semana, com três convidados com a máxima experiência. nós vamos falar sobre o caso do policial militar que causou um acidente grave, acabou se envolvendo e poderá ter ocasionado a morte de uma criança de 10 anos na EPNB, na Estado da Parque Núcleo Bandeirante, no carro dele foi encontrada uma garrafa de cerveja, mas ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Isso é legal? Isso aí pode acontecer? Ou seja, ele pode se recusar a fazer o teste do bafômetro? A gente vai discutir isso mais adiante. Nós vamos falar também sobre a saidão dos presos, aquilo que se chama, na linguagem comum, de saidão, é a saída temporária. É um benefício que os detentos têm para a progressão do regime. E sempre teve polêmica esse assunto. Nós vamos falar sobre isso, se esse é um direito, como é que esse direito funciona, e o que acontece quando um preso infringe esse direito. Nós vamos falar sobre isso também e muito mais. E nós vamos falar sobre campanha eleitoral. A campanha eleitoral começou agora, começou nessa semana, e nós vamos tirar dúvidas com um dos maiores especialistas, um dos maiores advogados brasileiros, o doutor Carlos Mário Veloso Filho, que foi ministro do TSE. E você não pode perder esses três assuntos que são muito importantes. Eu quero que o nosso amigo Weberson Pichula rode a vinheta. Bom, é o seguinte. Saidão, bafômetro, propaganda eleitoral. Todos os temas são bem importantes, temas quentes aí do noticiário, e tudo direito. Direito, direito o tempo inteiro na sua vida, e o que ele representa, como é que você vai entender isso. Você tem que saber também seus deveres, né? Mas vamos lá. Antes de entrar nesses temas, nós vamos falar sobre algumas notícias também que foram quentes aí na semana. Por exemplo, um míssel, olha só. A gente acha que é só lá na Ucrânia e na Rússia? Ou no Taiwan, na China, nos Estados Unidos? Não. Aqui, um míssel explodiu na base do exército de Formosa. Aqui do lado, aqui pertinho de Brasília, são 17 militares que ficaram feridos, mas só dois gravemente. Foi um morteiro que explodiu, um míssel que foi mal encaminhado aí. Foram hospitalizados e se passam bem. O que é isso aí, gente? Acidente de trabalho. Um acidente de trabalho no Forte de Santa Bárbara, que é uma base militar onde as Forças Armadas fazem esses testes, essas operações, esses ensaios de teatro, de operações, aqui pertinho de Brasília. Bom, outra coisa importante, o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, determinou que as redes sociais retiram do ar quatro vídeos publicados pela ex-ministra e candidata ao Senado Federal, Damaris Alves. O material divulgado no começo do mês apresentava informação falsa de que os governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teriam criado uma cartilha para incentivar o uso de crack por jovens. Olha só, gente, como é que tem gente que ainda acredita nisso? Você que está aí, se eventualmente recebeu essa fake news aí no seu WhatsApp, aonde quer que seja, a primeira coisa é você entender o seguinte, como é que você pode acreditar num negócio desse, que um governo vai fazer esse tipo de propaganda? Bom, tem pior é que tem gente que acredita nisso, mas nós temos uma justiça eleitoral que hoje está muito atenta a esse tipo de situação e que não vai deixar a desinformação, pelo menos vai tentar muito, porque é quase impossível, né? Porque a gente está, isso é outra coisa, né? O direito, ele tenta coibir esse tipo de situação, mas está dentro da gente, a gente que precisa se amoldar e fazer as coisas de acordo com a lei, né? A justiça é o último momento, né? É quando a gente já não consegue resolver os nossos conflitos. Vamos lá, um dos assuntos mais graves dessa semana foi o caso do policial militar Carlos Neto, que se envolveu num acidente na EPNB, eu já falei aqui, Estrada Parque Núcleo Bandeirante. Ele bateu no carro de uma família na madrugada da terça-feira, com um impacto, um menino de 10 anos, o Lucas, coitado, Andrade, 10 anos, morreu. Muitas dúvidas ainda estão no ar, entre elas, por que o exame do bafômito do PM só foi feito mais de três horas depois do acidente? Mesmo a equipe da PM ter avistado uma garrafa de cerveja dentro do veículo e ter escrito no relatório que ele tinha sinais de embriaguez e olhos avermelhados. Para comentar esse caso, nós temos aqui, ao vivo, no telefone, o advogado criminalista Antônio Alberto do Vale Serqueira, o grande advogado, meu amigo, que também é o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da UABDF. Ele já está na linha conosco aqui, Pichula. Muito bom dia, Antônio Alberto, meu amigo, como é que você está? Max Telesca, como vai? Um prazer presenciar esse programa tão legal e fazer parte aqui da sua audiência, viu? Espero que eu esteja à altura de esclarecer para os nossos espectadores aí as dúvidas sobre esse caso e sobre essa matéria. Bom dia a todos. Antônio Alberto, é claro que você está à altura. Até acabei de receber um elogio aqui de uma amiga nossa, que foi tua aluna, a Suzana. A Suzana disse assim, vou pegar aqui para ler no ar, porque quando, bom dia, que bacana, o doutor Antônio Alberto foi um dos melhores professores que eu tive. Então, vamos lá, você... Que bom. Um abraço para a Suzana. Um abraço para a Suzana. Suzana Estela. Muito bem, Antônio Alberto, olha só, eu até participei desse julgamento no Supremo Tribunal Federal, eu era advogado da Fundação Tiago Gonzaga, no Rio Grande do Sul, mas sempre gera dúvida, sempre gera dúvida essa questão do bafômetro. É obrigatório o teste do bafômetro, Antônio Alberto? Não. A gente, comumente, a gente fala realmente bafômetro, mas o equipamento, o nome do equipamento é etilômetro. Certo. A gente fala bafômetro porque ele capta o álcool, a quantidade de álcool que está no organismo da pessoa através do assopro, do sopro da pessoa, que vem, esse ar é expelido dos alvéolos pulmonares. O teste, Max, e demais telespectadores não é obrigatório. E por que não é? Porque há um dispositivo legal superior ao Código de Trânsito Brasileiro, que é quem determina a possibilidade do teste do bafômetro, que é a Constituição Federal. E a nossa Constituição, ela tem um dispositivo lá que diz o seguinte, que é esse princípio, esse dispositivo, ele encampa o princípio da auto-não-incriminação. Então, o que isso quer dizer? Que ninguém é obrigado a fazer provas contra si mesmo. Esse mesmo princípio, por exemplo, Max, ele dá ao réu, num processo criminal, o direito de permanecer em silêncio. Quando a gente assiste aqueles filmes, até filme brasileiro, hoje tem isso. O policial, o juiz vai lá e diz o seguinte, na hora de prender a pessoa, fala, olha, você tem direito de ir ao silêncio, você não precisa se auto-incriminar. Então, o juiz, quando vai colher um depoimento, é a mesma coisa. E aqui é exatamente o mesmo princípio que se aplica. Quando o policial ou a pessoa que vai, que está fazendo a blitz, ela chega para o condutor do veículo e fala, olha, o senhor poderia fazer o teste do bafômetro? A pessoa com base nesse princípio tem o direito de dizer, não, não quero. Certo. Agora explica para nós o seguinte, Antônio Alberto, que isso é importante. Porque se ele não fizer, o Supremo também definiu que pode ter uma pena administrativa, não é isso? É, o que acontece? A gente tem aí algumas variantes, porque a lei aí, neste ponto, ela é bem complexa. Dirigir sobre o estado de embriaguez, ele causa multa. É uma multa muito grave do Código de Trânsito, está prevista lá no, se eu não estou enganado, no artigo 165 e suspende o direito de dirigir até 12 meses. Então, você pode ficar até 12 meses com a sua carteira de habilitação à sua CNH suspensa. Além de ter que pagar uma multa caríssima, que hoje, se eu não estou enganado, ele está por volta de 3 mil reais. Exatamente. Desculpa, pode falar, Antônio Alberto. Mas, o que acontece? Nós tivemos uma, desculpa, viu, Marcos? Nós tivemos uma alteração na lei, que ela diz o seguinte, hoje, a aferição da embriaguez, ela pode ser realizada por outros elementos, que não somente o bafômetro. E essa era a pergunta que eu ia te fazer, porque olha só, o PM estava num bar, na 402 de Samambaia, com amigos e postou foto com mesa cheia de bebida, e uma comemoração. À meia-noite e meia, aconteceu o acidente com a morte da criança. Uma e meia, uma equipe da PM chegou ao local. Três e quinze, isso é tudo oficial. Três e quinze, soldado se recusou a fazer o bafômetro. Entre uma e meia e três e quinze, há um lapso temporal. Não se sabe o motivo dessa demora para levar o motorista causador do acidente para a delegacia. Três e meia da manhã, o motorista é apresentado na delegacia. Duas horas depois, a PCDF, Polícia Civil, informou que nenhum auto de infração ou constatação de embriaguez foi apresentado. Ao contrário da outra informação, que é a informação ali do primeiro. Do correio. Pois é. Então, como é que fica a prova nesse caso, Antônio Alberto? Você que é um profissional da área do direito penal, direito processual penal. Como é que fica a prova aí? Você estava começando a falar, eu te interrompi para trazer esses elementos, e eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, especialmente aquele que não é do mundo jurídico. Exatamente por quê? O que que acontecia? Muita gente saía impune do crime de direção e embriaguez, de direção sob o efeito de álcool. Por quê? Porque a pessoa era parada na blitz, se negava a fazer o teste do bafone com direito, ela tem direito de se negar, ela se negava, e aí não havia como a autoridade aferir a quantidade de álcool que aquela pessoa havia consumido, porque essa quantidade só é aferível com o bafone. Com o equipamento. Então, a pessoa sofre apenas a multa, apenas uma multa de trânsito normal. É uma multa mais severa, mas não alcança ali o crime. Então, em 2014, Max, nós tivemos uma alteração no artigo 306 da lei, que é o crime de direção embriagado, ok? Para falar assim, bem simples para os nossos telespectadores. É o artigo 306 do Código de Trânsito. Diz lá, ó, conduzir veículo com capacidade psicomotora autorada sob influência de álcool. A pena é de seis meses até três anos. Esse crime foi incluído na nossa lei em 2012. Em 2014, dois anos depois, o legislador percebeu esse problema, porque todos podem se negar ao bafômetro e não havia como aferir crime em alguns casos, porque todos se negavam. Então, foi inserido o parágrafo segundo nessa norma do 306, que diz o seguinte. Eu vou ler porque é pequenininho. A verificação do disposto nesse artigo, ou seja, se a pessoa está embriagada, poderá ser obtida mediante o teste de alcoolemia, que é esse, ou toxicológico. Aí vamos, exame clínico, que é um exame feito na hora, no local do acidente, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. Observado o direito à contraprova. Ou seja, ali tem várias coisas também que podem provar, independentemente do teste, digamos assim, específico, técnico, né? Absolutamente tudo. Então, por exemplo, as fotografias do rapaz, aí o que vai acontecer? Basta que a polícia, ela tenha ali o cuidado, o zelo para bem investigar. Então, por exemplo, você já me deu elementos, eu não sabia desses elementos. Nós temos fotografias do envolvido numa mesa de bar com muitas garrafas alcoólicas. Nessas fotografias, certamente, vão aparecer diversas pessoas sentadas com ele, testemunhas. Essas testemunhas podem ser convocadas à delegacia para prestar seus depoimentos. E esses depoimentos, eles serão prestados sobre a lei, sobre o Código Penal e sobre pena de falso testemunho, que é um outro crime também muito grave. Então, ali, certamente, a autoridade vai falar, olha, quanto que ele bebeu? Ele bebeu bastante? Ele bebeu uma garrafa? Ele bebeu cinco garrafas? Ele bebeu pinga? Ele bebeu só cerveja? E ali, eles podem aferir o estado de embriaguez. Agora, é claro e óbvio que esta prova, ela não é uma prova precisa. Eu costumo dizer o seguinte, essa prova é como se fosse um estepe de um carro. Por quê? Porque a lei, ela determina que é uma quantidade certa para se provar o crime. Se você estiver abaixo dessa quantidade, você não terá cometido o crime e aí a gente volta lá para a multa. Então, qual é o problema de se aferir a embriaguez por essas provas, vamos dizer assim, que não são as provas de exames técnicos, né? É que a gente vai ficar sempre em dúvida sobre a quantidade de álcool. E uma vez havendo dúvida, prevalece o princípio do Indúbio Pro-Réu. Aí vai valer também a prova indiciária e outros meios indiretos, né? É isso que vai acontecer. Vai ser uma batalha entre a prova técnica específica, que não foi feita, né? E a prova indiciária, né, Antônio Alberto? É, mas o importante para o nosso ouvinte é que ele fique atento a exatamente isso. Se quiser se recusar, você pode até, porque existe um princípio da não auto-culpabilidade, ou a não auto-incriminação. Mas vai acabar respondendo em virtude de outras provas ali indiretas que podem fazer a mesma constatação, ainda que não com tanta certeza. E vai ter a multa administrativa também, vai perder, porque é isso que definiu o Supremo, né? O Supremo definiu que não é auto-incriminação não fazer para a administração, ou seja, para a pena administrativa vai poder continuar, a administração pode coagir ali o cidadão a fazer, e se ele não quiser fazer, ele toma uma multa. É isso, né? Exatamente. Exatamente. E aí o que acontece de interessante aqui? É que nós temos até que observar se os policiais que estavam na operação, porque houve uma notícia que afirmou que ele teria se negado e eles teriam emitido um laudo, uma declaração de que ele estava alcoolizado. Se eles fizeram isso, tudo bem. Se eles não fizeram, deve-se averiguar, inclusive, se não houve prevaricação dos policiais em face de corporativismo. Porque a gente tem um crime, Max, que está previsto no artigo 319 do Código Penal, que diz lá o seguinte, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. Então, por exemplo, se lá, no momento, ele estava cambaleante, estava com claros, a voz embargada, lenta, claros sinais de embriaguez mais severa, e eles deixaram de fazer isso para ajudá-lo com o corporativismo, a gente pode estar aí diante de um outro crime, que é o crime de prevaricação. É super sério isso. Pois é. Quer dizer, a lei, ela vai cercando de um lado e de outro para ter efetividade. Para trazer a verdade real. E exatamente isso que eu ia te perguntar. Era a próxima pergunta, você acabou até adiantando isso. Eu ia perguntar, por que o teste não foi oferecido no momento em que a equipe da PM chegou ao acidente, mesmo sabendo que ninguém é obrigado a realizá-lo, por que alto de infração e constatação não foi apresentado? Enfim, são essas coisas que você falou que são relativas a uma eventual, a gente não está afirmando, mas poderá ter um corporativismo que pode querer, de alguma maneira, proteger. Isso vai ter que ser também investigado, não é isso? É isso mesmo. Claro, Max, que você foi muito sensato em afirmar isso, é claro que a gente confia nos órgãos de segurança do Distrito Federal. A gente sabe aqui o tanto que a gente, a nossa segurança pública é séria, né? E é óbvio que isso provavelmente não aconteceu, eles vão ter uma explicação ali. Tem até que verificar se eles não fizeram realmente, porque havia uma matéria afirmando o que eles fizeram, que eles se negaram o teste do bafômetro. Mas como a gente está aqui estudando o caso, doutrinando, falando sobre a matéria, essa é uma das hipóteses. São muitas as lacunas numa história que precisam ser esclarecidas em respeito, né? A família do Lucas Andrade, de apenas 10 anos, que infelizmente faleceu nesse acidente. Bom, Antônio Alberto, nós vamos aqui para um rápido intervalo. Eu quero te agradecer muito sobre essas explicações de um mestre aí do Direito Penal brasileiro, o nosso presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, e agradecer a sua presença aqui no Direito ao Ponto. Claro, Max. Eu só queria contextualizar só mais um pouquinho, para fechar, que é o seguinte. Na prática, como é que isso funciona, Max? Na prática, se a pessoa tomou uma cerveja, tomou duas cervejinhas, está indo para casa e é parada na Blitz, e ali ela se nega a fazer o teste do bafômetro, a autoridade responsável, ela tem condições dentro da discricionariedade dela, dentro do bom senso da autoridade, de avaliar, falar, não, ele realmente não está embriagado, mas bebeu alguma coisa, aí ela aplica a multa. Agora, se a pessoa se nega ao bafômetro, se está cambaleante, sem condições de ficar em pé, com a fala embolada, e ali claramente há sinais de embriaguez mais severa, aí ele aplica aquele parágrafo que a gente falou, e aí estaremos diante do crime, inclusive podendo prender e flagrante a pessoa. Então, esse é o conceito geral, Max. Eu agradeço demais a oportunidade de estar com você e com os nossos telespectadores aqui da rádio, e deixo o meu abraço e os votos para um bom final de semana a todos e às suas famílias, viu? Obrigado. Obrigado, Antônio Alberto Vale Serqueira, meu grande amigo, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da UAB do Distrito Federal, mestre em Direito Penal, um grande advogado do Brasil, que deu aí explicações bastante claras para você, especialmente que não é do mundo jurídico, para compreender que não tem que fazer, se não quiser fazer, você pode até não fazer, mas vai ter outras provas indiretas que podem levar à incriminação. O bom mesmo, gente, se beber, não dirija. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, próximo bloco, outro assunto polêmico, o Saidão de Presos em Feriados. O que você acha? Comente no meu Instagram, arroba Max Telesca, que eu leio aqui. Vamos a um rápido comercial, fica conosco. Daqui a pouco, tem mais Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Na Mais Brasil News, você ouve... Sintonize 101.7 Notícia e música na mesma sintonia. A Mais Brasil toca sempre as melhores músicas. Essa, você conhece assim. Mais no acústico, a gente toca de um jeito diferente. Acústico Mais Brasil News, de segunda a sexta, às duas da tarde. 101.7 Notícia e música na mesma sintonia. Misárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br barra mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos, pela democracia. Vem aí, Diego Maia, com a sua pílula diária de otimismo. Há algum tempo, o jornal americano Washington Post fez uma experiência de campo. Em pleno horário de rush da capital do mundo, alguns dias depois de tocar numa importante casa de espetáculos, com ingressos a mil dólares, Eles colocaram um violinista chamado Joshua Bell por 45 minutos, tocando obras clássicas na porta de uma estação de metrô com um Stradivarius, um violino, de 3 milhões de dólares. Apenas meia dúzia de pessoas pararam para ouvir aquele grande violinista e ele recadou ali no máximo 20 dólares de gorjeta nesses 45 minutos. Essa experiência provou que o extraordinário num ambiente comum não brilha, não é reconhecido. Pense nisso. Bora voar. Bora voar. Me adicione no Instagram. Acesse meu site diegomaia.com.br Clique nos ícones das redes sociais e me adicione. Na sua preparação para concursos, você não pode errar. Prepare-se na melhor estrutura, com os melhores professores e material super especializado. Tanto na modalidade presencial, quanto online. Escolha para qual carreira deseja estudar e faça a sua matrícula. Ah, e para enfrentar qualquer edital, faça a Turma Platinum. Para saber mais, siga a arroba IMP Concursos. A escolha certa para a sua preparação. Mais Brasil News, segunda edição. De segunda a sexta, do meio-dia a uma e meia da tarde. Apresentação, Luiz Carlos Braga. Aconteceu, virou notícia. Você por dentro do que acontece na hora, aqui na Mais Brasil News. Notícia e música, na mesma sintonia. Voltamos a apresentar Direito ao Ponto, com Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Muito bem, estamos de volta e com outro assunto que também causou polêmica aqui no Distrito Federal. No Brasil todo, na verdade, esse é um assunto que sempre volta à tona. Porque muitos não entendem isso, não entendem o porquê. E aqueles que entendem o porquê, às vezes, são contra. As saídas temporárias de presos determinadas pela justiça. É um assunto que divide opiniões, como eu falei. No último saídão, que é o nome popular, aqui em Brasília, nesse último dia dos pais, semana passada, 28 presos não retornaram. Estão nas ruas. Um outro que não voltaria foi recapturado, armado em um shopping de Itaguatinga. Imagina. E para ter mais assunto nessa polêmica, a Câmara dos Deputados aprovou, no começo deste mês, o fim desses saídões. Foram 311 votos favoráveis e 98 contrários. O projeto segue para o Senado, que vai analisar as alterações dos deputados. Ou seja, não está valendo essa medida ainda, né? Nós temos conosco aqui, ao vivo, um dos grandes especialistas também no Distrito Federal sobre essa matéria, porque ele é juiz auxiliar da vara de execuções penais, que trata especificamente desse assunto. Ou seja, saídão, execução, progressão de pena, todos os direitos que estão ali dos presos dentro da execução da pena. É o doutor Bruno Aiello Macacari. Bom dia, doutor Bruno. Muito obrigado pela sua presença aqui no Direito ao Ponto. Muito bom dia, Max. Eu que agradeço enormemente pelo convite. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos os ouvintes e espectadores. É um prazer e um contentamento poder estar aqui para tratar de um assunto tão relevante. Pois é, esse é um assunto muito relevante mesmo, doutor juiz, doutor Bruno. Muito obrigado pela sua presença, porque as pessoas não entendem. E não entendem a razão, né? Qual é a razão? Vamos começar por aí, para as pessoas conseguirem compreender os motivos que estão por trás, né? Por que o legislador, o que a lei quer dizer quando ela começa a dar a saída temporária, quando esse direito existe para o preso? Por que existe isso, doutor Bruno? Veja, Max, e vejam bem, espectadores. Eu sei que o assunto é polêmico, porque muitas vezes esse benefício é interpretado como uma folga, digamos assim, aos presos. E não é disso que se trata. Nós bem sabemos, e isso é de conhecimento geral, que não existe pena de prisão perpétua no Brasil. Ou seja, o indivíduo, por mais grave que seja o crime que ele cometeu, em algum momento vai retornar para a vida em sociedade de maneira plena. É por isso, então, que se idealizou para que isso acontecesse, o sistema progressivo de cumprimento de pena. Então, ele começa no regime mais grave, recebe o benefício da progressão ao regime semiaberto, e já no bojo do regime semiaberto, ele recebe algumas benesses, dentre elas, as saídas temporárias, para que ele possa ser, aos poucos, testado com uma concessão de liberdade paulatina. É por isso, então, que se prevê esse benefício das saídas temporárias, e veja como são nobres os motivos desse benefício. Dizem os incisos do artigo 122, que ele se presta a visita à família, a frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução de segundo grau ou superior, e ainda para a participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Então, veja que as finalidades, elas são muito nobres, e é um benefício que se destina exclusivamente aos presos do regime semiaberto. Ou seja, aquele que foi condenado por um crime muito grave, não vai receber esse benefício desde logo. Ele só vai receber esse benefício depois de ter progredido para o regime semiaberto. Também aquele preso que já foi condenado no regime inicial semiaberto, não recebe esse benefício logo de cara. Ele precisa, se for primário, cumprir pelo menos um sexto da pena, e se for incidente, cumprir pelo menos um quarto da pena, que corresponde a 25%. Então, veja, é um benefício importante... Mesmo que o regime semiaberto tem que cumprir um sexto, se for primário, ou um quarto, se for reincidente. Ou seja, um 25%. Exato. Então, não é assim de uma hora para outra, né? Exatamente. Não é um benefício automático, né? Porque ele foi condenado no regime semiaberto, que desde logo ele já vai fazer jus a esse benefício. Por quê? Ele é testado dentro do próprio ambiente penitenciário, porque, veja, um dos requisitos, inclusive, é que ele ostente bom comportamento carcerário. É o que nos diz o inciso 1º do artigo 123 da LEP. Ele precisa ostentar comportamento adequado. Ou seja, ele já foi testado ali, não praticou nenhuma falta, não praticou nenhuma conduta que configure transgressão disciplinar. Então, ele vai ser testado nesse benefício. Ou seja, eu posso afirmar, então, doutor Bruno, que isso é um direito fundamental, né? Eu posso afirmar, está na Constituição esse direito de progressão e dentro desse direito a saída temporária? Então, expressamente, como um direito fundamental tido, como aqueles elencados no artigo 5º da Constituição, não há uma menção expressa às saídas temporárias. mas há o princípio da humanização das penas. Então, pode ser que, eventual, a aprovação de medida em sentido contrário, né? Que venha a extinguir esse benefício, possa ser eventualmente contestada, né? No Supremo, sob esse viés, sob essa perspectiva. Mas, expressamente previsto, né? Como um direito fundamental, não está. De fato, não está. Exatamente, é o que o doutor Bruno está falando, não está escrito lá na Constituição que o direito da saída temporária está na Constituição. Não, mas poderá, os intérpretes, né? Digamos que esse dispositivo, essa saída temporária seja revogada, né? O Supremo poderá analisar se isso, ele está compreendido no princípio da individualização da pena, o direito à saída. É isso, né, doutor Bruno? Sem dúvida, da individualização da pena, da humanização das penas. E veja, me parece que é um benefício extremamente importante, inclusive, para a sociedade. Por quê? O indivíduo, ele vai ser testado, então, qualquer deslize que ele cometa, nesse período, vai reverberar na própria pena, vai reverberar na própria execução da pena. Ou seja, tá, você recebeu o benefício, mas se você pisar na bola, você vai andar para trás. Eu tenho condições de, diante dessa realidade, voltá-lo para o fechado. Entende? Ao passo que o caminho contrário seria, olha, ele cometeu um crime extremamente grave, ele vai preencher os requisitos para progressão, ou para livramento condicional, e de uma hora para outra vai ser colocado na rua, sem teste nenhum. E, assim, por mais alarmantes que sejam esses números que você mencionou, né, da quantidade, do quantitativo que não voltou, da eventual prática de crime que, de fato, acontece, mas, no universo dos que são liberados, é uma quantidade muito pequena. É isso que eu ia perguntar. A estatística é favorável, né, doutor? São bem menos, né, é residual, praticamente, o número, né? Exato. É um número bem pequeno, perto do universo de presos que são liberados. E, justamente, para esses que praticam esse tipo de conduta contrária à lei, seja fugindo, seja deixando de retornar, que a gente considera fuga para todos os fins, seja se envolvendo com qualquer prática delitiva, a gente já tem uma resposta imediata, já regride de regime, o índice de recapturas é alto, então, a gente tem condições de, dentro da própria execução da pena, modular essas situações e regredir de regime, se o caso. É isso que eu ia lhe perguntar agora. Aqui chegou uma pergunta de um ouvinte, na verdade, ele não fez uma pergunta, né, mas ele fez um comentário. Billy, virou uma colônia de férias, sem volta, e população que vive encarcerada em sua própria casa. Isso aí que é meio que um senso comum, assim, das pessoas não entenderem, compreendendo exatamente com exatidão o que significa esse benefício, que é até bom para a própria sociedade, mas existe essa crítica, né? Ele disse que virou uma colônia de férias. Isso aí vai um pouco no que nós estamos falando, né? Então, criou-se esse ideário popular de que seriam férias, seriam feriados, porque os benefícios, como um dos objetivos, é permitir a visita à família, a gente, quando regulamenta essas saídas, são cinco saídas de sete dias cada, né, ao longo do ano, com intervalo de pelo menos 45 dias entre uma e outra. Então, como essa é uma das principais finalidades, permitir o reingresso do indivíduo de maneira harmônica na sociedade, inclusive no convívio com a família, é que a gente tenta casar as datas dessas saídas com feriados, né? Porque em que a família estará um pouco mais disponível e tudo mais. Então, não existe, por exemplo, o saidão do dia dos pais, não existe o saidão do Natal. A gente tenta fazer com que essas datas coincidam para que ele consiga, para que o objetivo primeiro do benefício possa ser alcançado. Mas não é uma folga pela folga em si. Não se pode perder de vista que o indivíduo vai voltar, de uma forma ou de outra, ele vai voltar para a vida em sociedade. Então, a gente tem duas alternativas. Ou a gente vai permitindo que esse reingresso seja paulatino, com observância e com vigilância estatal, né, cada vez mais leve, mas sem dúvida com vigilância estatal, com regras a serem cumpridas, não pode sair de casa em determinado horário, tem que guardar, não pode frequentar bares e tudo mais. Então, a vigilância estatal vai sendo diminuída aos poucos. Ou a gente vai para o extremo oposto. Ele sai da vigilância estatal absoluta, que é um recolhimento quase restrito, seja no fechado, seja no semiaberto, para do nada ser jogado na vida em sociedade. É um desmame. É um desmame. É uma perfeita colocação. Max, perfeita colocação, é um desmame. Exatamente. É como uma medicação. A gente não pode tirar de uma hora para a outra. Não sou médico, tenho conhecimento médico zero, mas quem faz tratamento prolongado sabe que é assim que funciona, né, com vários tipos de medicamento. A retirada tem que ser paulatina. É perfeita a sua colocação. E não pode a gente também julgar o que é a exceção pela regra, né. Se temos um número maior, e bem maior, de presos que voltam, que cumprem ali os seus compromissos de retorno, de não cometer nenhum crime. O que acontece é que aquela velha frase antiga, e que é aplicável, o justo paga pelo pecador, né. Exato. E assim, o número de incidências beira menos de 1% dos que são liberados de regra. Então, realmente, é um quantitativo muito pequeno. Pois é, aí o Congresso Nacional faz uma lei por conta de 1%. Eu lembro uma vez, agora trocando um pouco de assunto, mas assim, só porque me veio à cabeça, eu acho que é muito aplicável. Teve uma época, fizeram um... O Congresso Nacional acrescentou uma pena enorme numa... Era aquela pílula da farinha, que foi um medicamento contraceptivo, que uma dessas empresas acabou fabricando um placebo e acabou colocando no mercado. Um grande número de mulheres acabou engravidando, tomando aquela pílula de farinha. E aí, houve uma CPI, CPI dos medicamentos, e aí o Congresso Nacional fez uma pena de 12, começava com 12 anos já de reclusão, ou 10 anos, eu não lembro exatamente agora, por conta de algo que aconteceu ali de maneira excepcional. Não foi uma... Não era algo... Como se pena também adiantasse tanto assim, né, doutor Bruno? Não podemos... Não, sim. E aí, nesse caso também, o Judiciário acabou tendo que resolver esse problema, né, essa falta de razoabilidade, mandando aplicar a pena do tráfico, e agora com uma outra mudança jurisprudencial também a respeito desse tipo penal. É realmente uma resposta estatal que me parece desarrasada. Exatamente. Não podemos pegar o excepcional pela regra. É importante esse benefício. A gente sabe que nós temos muitos problemas, né, com a relação... O próprio Supremo Tribunal Federal já falou, já falou, já deu a declaração de... Ele fez, não me lembro agora qual foi o processo, mas falando sobre o estado de coisas inconstitucional nos presídios brasileiros. Então, não é um parque de diversões aquilo lá, né? Então, a gente precisa também ter esse tipo de pensamento, né, de que a pessoa tem o direito a progredir. Nem todos estão lá querendo transgredir, né? Sim, não, sem dúvida. E é aquela velha questão. Por exemplo, com esses novos percentuais agora que a gente tem de progressão de regime, que são bem mais gravosos se comparados aos que a gente tinha antes, né? Agora começa em 16% e chega até 70%. Mas se esquece que com isso a progressão vai ser mais lenta e não se disponibiliza mais vaga. Ou seja, esse estado de coisas inconstitucional vai ser ainda mais agravado e aí começam a surgir soluções um tanto quanto criativas, como colocar preso do regime semiaberto direto para cumprir pena em casa, com monitoração eletrônica, porque não há outra alternativa, não tem onde colocar mais gente. É um problema realmente... É muito desafiador. Doutor Bruno Aiello Macacari, eu lhe agradeço muito a sua presença aqui, foi muito importante os seus esclarecimentos máximos, né? Para usar aqui uma palavra um pouquinho mais complicada do nosso mundo, às vezes eu confundo aqui a advocacia com a apresentação do programa. Mas então, porque o senhor é um juiz de vara de execução de pena, ou seja, conhece tudo do assunto. Eu lhe agradeço muito a sua presença no sábado, o seu tempo aqui pela manhã, e lhe dou um grande abraço e as portas do programa estão sempre abertas para a vossa excelência. Eu que agradeço, Marcos, pelo convite, agradeço a todos os ouvintes, foi um prazer estar aí com vocês. Um grande abraço e até uma próxima. Muito bem, muito bem. Vizinho chato tocando jingle de candidato o dia todo, pode? Com bandeira pendurada pela janela e candidato fazendo comício, pode também? Vamos saber isso logo depois dos nossos comerciais. Já está aqui no nosso estúdio, doutor Carlos Mário Veloso Filho, ex-ministro do TSE, um dos grandes advogados brasileiros, vai falar tudo sobre nós, sobre propaganda eleitoral que começou essa semana. Fique conosco! Na Mais Brasil News, você ouve I got you, moonlight, you're my, starlight, I need you Sintonize 101.7 Notícia e música na mesma sintonia A Mais Brasil toca sempre as melhores músicas. Essa, você conhece assim. Mais no Acústico, a gente toca de um jeito diferente. Acústico Mais Brasil News De segunda a sexta, às duas da tarde 101.7 Notícia e música na mesma sintonia Seja Ranaway e ganhe o seu cashback. É um prêmio para você que decidiu cuidar da sua saúde e colocar movimento na sua vida. Visite uma das nossas unidades, ative o seu plano e ganhe o seu cashback. Além disso, pode ganhar um long weekend para duas pessoas no Tivolo Eco Resort de Praia do Forte. Seja Ranaway agora. Para saber mais, visite o nosso site www.ranaway.com.br ou entre em contato com o número 991495394 Na sua preparação para concursos, você não pode errar. Prepare-se na melhor estrutura, com os melhores professores e material super especializado. Tanto na modalidade presencial, quanto online. Escolha para qual carreira deseja estudar e faça a sua matrícula. Ah, e para enfrentar qualquer edital, faça a turma Platinum. Para saber mais, siga a arroba IMP Concursos. A escolha certa para a sua preparação. Mais Brasil Esportes. De segunda a sexta, da uma e meia às duas da tarde. Apresentação, Renner Lopes. Um programa descontraído que aborda o esporte em geral. Aqui, na Mais Brasil News. Notícia e Música, na mesma sintonia. Voltamos a apresentar Direito ao Ponto, com Max Telesca. Mais Brasil News. A rádio do seu jeito. Nós estamos de volta aqui, nesse sabadão de sol. Na verdade, doutor Eli Jonas Maia, nosso produtor, colocou sabadão de sol aqui no roteiro, mas está chegando o friozinho já. Está sol, mas está chegando o friozinho lá do sul, lá da minha terra. Agora me conta a verdade, o seguinte, nessa semana você já recebeu quantas mensagens no WhatsApp de candidato pedindo voto. Quantas fotos do Instagram de candidato, vídeo, jingle, tudo mais. A campanha começou oficialmente e para todo lado que olhamos tem campanha. Mas você sabe o que pode e o que não pode? Como eu disse, doutor Carlos Maribeloso Filho está aqui, ex-ministro do TSE, vai falar tudo sobre nós, nossas, nossa campanha, vai dizer o que pode e o que não pode, especialmente aqui sobre internet que parece ser o grande o grande o grande assunto, né? Porque a vida não é que vai mudar, ela já mudou. Doutor Carlos Maribeloso Filho, muito obrigado pela sua presença aqui no Direito ao Ponto e a palavra está com vossa excelência. Marcos, eu que agradeço o convite para estar nesse programa que já é um programa embora jovem, né? Que já ganhou uma relevância especial aí nos temas, sobretudo quanto aos temas jurídicos e te confesso que sempre quis participar e de maneira que fico muito feliz com o convite. Muito obrigado, Camaro, aqui que é a gente que fica muito feliz. com a tua presença. Fala um pouquinho, a gente estava conversando aqui um pouco nos bastidores sobre a questão relativa à internet. Você me falou, a internet é o que realmente vai ser o grande mote dessa campanha. Discorre um pouco mais, você tem um trabalho bem colocado sobre essa matéria, e discorre um pouco mais sobre o que você entende sobre a propaganda na internet, Instagram, WhatsApp, isso tudo. Sim, Max, eu acho que realmente, isso já desde 2018, né, a internet ganhou uma relevância especial na definição, na formação da vontade do eleitor, né, e você veja, o candidato que se elegeu presidente em 2018, ele tinha um tempo mínimo de aparição na TV, no programa eleitoral gratuito, e mesmo assim foi vitorioso. Tudo isso se devendo, é claro que houve também a questão da facada que proporcionou uma aparição positiva, né, sem o desgaste da participação nos debates e na campanha de uma maneira geral. Mas a internet efetivamente foi que definiu a internet foi realmente o que definiu a eleição de 2018. A internet tem uma relevância maior, né, o realmente você falou o candidato Jair Bolsonaro, ele tinha um tempo mínimo, né, de TV, mas conseguiu, e agora, como é que está sendo o esforço do Tribunal Superior Eleitoral para regular esse novo meio de comunicação que não é tão novo mais, mas ele, cada dia ele muda? Isso, nós vimos no discurso do ministro Alexandre de Moraes, né, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral e aquilo revela, né, uma tendência, né, nós vamos ter um TSE duro em relação às agressões, né, sobretudo às agressões contra a justiça eleitoral, né, às tentativas de desacreditar o sistema eleitoral, teremos uma atenção muito grande do TSE em relação às campanhas feitas pelos candidatos e os seus partidos e coligações e federações. E vamos ter, eu acho, né, uma intervenção menor quando se tratar de manifestação de índio eleitoral das pessoas naturais, do cidadão comum, do eleitor. O que você está me dizendo é o seguinte, nós temos que observar, né, especialmente a justiça eleitoral, o comportamento do candidato na internet e o comportamento do eleitor. É mais grave um candidato cometer uma fake news, falar uma inverdade, distorcer uma informação gravemente do que um eleitor? É isso? Ah, é. Evidentemente que é muito mais grave, né, uma falta praticada pelo candidato, partidos, coligações e federações. O eleitor tem, embora haja também um controle sobre as manifestações de cunha eleitoral por parte do eleitor, por parte das pessoas naturais, a atenção, o foco vai se direcionar mais aos candidatos, partidos e coligações. Até porque é uma questão também de prioridade, não tem como fazer um enxugamento de gelo, imagina toda a sociedade sendo investigada porque tem muita coisa falsa que se passa. Então, eu acredito que seja isso, um foco maior no comportamento do candidato. Agora mesmo, o ministro Raul Araújo tirou do ar uma fake news de uma candidata. Acho que é isso, então, porque pode ter consequência para o candidato. Quais são as consequências para o candidato? Bom, se, de um modo geral, a penalidade mais importante para a propaganda irregular é a aplicação de multa, que varia entre 5 e 50 mil reais. Certo. Porém, dependendo do volume e dependendo da gravidade da infração, o ato pode ser enquadrado como abuso de poder, abuso de poder econômico, abuso de poder de autoridade, uso indevido dos meios de comunicação. Quando isso acontece, o infrator fica sujeito a pena de ineligibilidade por 8 anos. Se for candidato, tem o registro cassado, se já tiver sido o diplomado, tem o diploma cassado, não é? Então, é preciso, inclusive, aquele julgamento que o TSE, que houve no TSE no ano passado, não sei se você se lembra, do caso Franceschini, o deputado estadual foi cassado, teve o seu diploma cassado, porque exatamente veiculou fake news contra o sistema eleitoral, contra as urnas eletrônicas. Isso já na campanha passada, não é? Isso já na campanha passada. Foi uma sinalização do Tribunal Superior Eleitoral aos candidatos. Cuidado para, em relação aos ataques ao sistema eleitoral. cuidado quanto às tentativas de desacreditar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral, porque além de multas, não é? Está sujeito aí amanhã a não sequer ser diplomado ou então se for diplomado ter o seu diploma cassado. Olha só, isso quem está falando não sou eu, é um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. cuidado os candidatos, candidatos que veiculam informações falsas contra as urnas eletrônicas. Isso é grave. Já teve o precedente que citado pelo ex-ministro aqui no nosso programa, Carlos Franciscini, que o Supremo Tribunal Federal confirmou, né, a cassação e não é uma coisa qualquer, né? Nós estamos atentando, há um atentado contra as instituições e isso poderá levar à cassação do registro da diplomação. Eu tenho umas outras perguntas aqui, mas antes de fechar esse assunto, e para o eleitor, o eleitor que passa essa informação falsa, o que pode acontecer? É, o eleitor também está sujeito a sofrer as penalidades, mas os casos são mais restritos, né? o eleitor, ele não usa perfil falso, porque se ele usar perfil falso, ele está cometendo crime, o eleitor, quando não faz impulsionamento de conteúdo, ele não pode fazer impulsionamento de conteúdo, impulsionamento de conteúdo é só candidato e partido, o eleitor, quando não veicula fatos sabidamente inverídicos, relevantes para a eleição, o eleitor, quando não assaca contra a honra dos candidatos, ele está imune ao controle da justiça eleitoral. Então, se você faz um post em uma rede social ou quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp, por um amigo ou para ou num grupo restrito, isso está imune ao controle da justiça eleitoral. Mas, quando o eleitor é de má fé, ele veicula um fato sabidamente inverídico, ele está sujeito também à aplicação de penalidade pela justiça eleitoral. Ele pode sofrer multa e ele pode ser processado criminalmente por veiculação de fake news, sujeito inclusive à condenação criminal. Pois é, isso aí é uma dúvida. Tem uma pessoa muito famosa que disse que não tem tipificação para fake news. Existe, a lei eleitoral já tem a tipificação, tem uma previsão, não sei se é na resolução do TSE, ou se foi uma lei que já está regulando essa matéria, né, Carlos Marcos? Não, Marcos, a veiculação de fato sabidamente inverídico está no código eleitoral. Código eleitoral. No código eleitoral. A resolução evidentemente também prevê, mas a resolução não poderia criar um fato típico, não poderia criar uma figura criminal. Está na parte criminal do código eleitoral. Está na parte criminal do código eleitoral. Esse é o velho princípio da reserva legal para crime, então se já está previsto, é uma fake news também dizer que não tem fake news tipificada, não é isso? Exatamente. Pois é, tem muita coisa para a gente falar, mas então, o que importa saber é que você que está, que é candidato especialmente, veiculou fake news especialmente contra as urnas eletronas, contra o sistema eleitoral, está sujeito a ter uma penalidade grave, ser votado e depois não adiantar nada essa votação. Mas vamos aqui para uma coisa mais também da nossa realidade cotidiana. Condutas vedadas a agentes públicos. Tem muito candidato que é recandidato, ele se encontra a reeleição. O que que acontece? Explica um pouco para nós, Carlos Mário, por conta de que a gente está dentro da administração, muitas pessoas estão dentro da administração fazendo campanha. O que que pode, o que que não pode, qual é o tipo de, de uma maneira geral, é claro que isso é um assunto muito amplo. Bom, você se refere às condutas vedadas pelos agentes públicos. Ah, tá, condutas vedadas pelos agentes públicos em campanhas eleitorais. Isso está disciplinado nos artigos 73 a 78 da lei 9504 de 1997, né? Nós temos aquelas condutas que são proibidas não só no período, no chamado período eleitoral, mas em qualquer momento, uma vez que não se pode, evidentemente, usar um bem público, né? uma campanha eleitoral, né? Ou para fazer proselitismo político, né? Não se pode usar serviços públicos em época nenhuma para se promover eleitoralmente, não é? E há aquelas condutas, né? Que são condutas administrativas, da rotina da administração, que não podem ser praticadas a partir de um determinado momento, né? Isso varia, isso tem condutas que não podem ser praticadas no ano eleitoral, ou nos seis primeiros meses do ano eleitoral, três meses antes da eleição, né? Você não pode, três meses antes da eleição, fazer promoção, remoção de servidor, conceder vantagens, né? Tudo isso para que o eleitor servidor público não possa ser premiado, cooptado mediante uma premiação ou punido mediante uma remoção, por exemplo. É, é muito difícil, né? Eu lembro que o ministro Nelson Jobim falava isso, que o grande problema nosso foi a reeleição, A reeleição, ela acabou trazendo uma dificuldade maior para aqueles que trabalham com direito eleitoral, porque como as coisas estão muito juntas, o administrador é também candidato, a reeleição, que é coisa antiga, já nós estamos falando de 1998, que foi quando foi, um pouco antes, foi feita a emenda da reeleição, mas isso trouxe uma dificuldade, por conta que há sempre um campo subjetivo para a aplicação dessa norma, tem que ter sempre bom senso, não é? Claro, o candidato à reeleição, seja o presidente, o governador ou o prefeito, ele acaba tendo uma vantagem, ainda que não abuse disso, acaba tendo uma vantagem, eu sou totalmente contrário à reeleição, sou um admirador do presidente Fernando Henrique, mas acho que foi um erro terrível. Eu acho que até ele admite isso hoje, publicamente. Ele já admite isso, mas foi um grande erro dele, ele usou todo o capital político, a credibilidade que ele tinha para passar uma emenda constitucional estabelecendo a reeleição. Isso tem sido, meu modo de ver, muito nocivo para a democracia, o candidato já no primeiro mandato, ele só pensa na reeleição e toma medidas populistas, às vezes contrárias em última análise ao interesse público. Eu sou realmente favorável a que se estabeleça essa restrição, volte a ser proibida a reeleição no Brasil. Quem sabe um ano a mais e tira a reeleição? Exato, aumenta o mandato para cinco anos e corta a possibilidade da reeleição. Seria um avanço, Carlos Mar, eu acho isso, porque é isso que você falou, o cara entra lá e já fica pensando em se reeleger e aí esquece os outros compromissos. Agora, tem outras coisas aqui, por exemplo, aqui nós já falamos condutas vedadas a agentes públicos, vedada a nomeação, contratação, proibição e a distribuição gratuita de bens, você já falou sobre essas possibilidades de não, mas nós temos mesmo que nos cuidar hoje, vamos lá, coisas bem banais, o showmício, showmício está proibido, né? Showmício é proibido. Showmício é proibido. O que é carro de som? Carro de som, ele pode ser utilizado nos comícios, mas trielétrico, não. O carro de som nos comícios, mas trielétrico, não. Trio elétrico, em momento algum, pode ser utilizado e o carro de som apenas nos comícios. Apenas nos comícios pra amplificar a voz. Outra coisa, o bóton, bandeira, camiseta? Bom, o candidato ou o seu partido político não pode distribuir camisetas, nenhum brinde, nenhuma vantagem, nada que signifique uma vantagem. ele pode distribuir panfleto, santinho, pode pôr uma mesa lá na rua, por exemplo, distribuindo santinho, isso ele pode. Não pode dar camiseta, então? Ele não pode dar camiseta. O eleitor é que pode, sem abuso, até um certo ponto, mandar fazer uma camiseta e andar com essa camiseta. Não tem problema. Aí vai ficar difícil saber quem que... Porque sempre tem o problema, porque o eleitor vai dizer que foi ele, mas aí alguns... O candidato do outro lado vai dizer que o candidato é que fez pro eleitor. Sempre fica esse problema. Pois é, por isso que é boa a concorrência. Exato. E por isso que nós temos que assegurar, proibir as agressões à honra, mas nós temos que assegurar a liberdade de expressão, porque o candidato adversário é o maior fiscal da eleição. E hoje, o candidato tem que pensar duas vezes antes de tomar uma medida dessa, distribuir camiseta e depois mandar o eleitor dizer que não foi ele, porque as coisas são provadas. Exatamente. E a repercussão vem, às vezes, um ano, dois anos depois, com graves consequências, perda de mandato, por exemplo, e uma mancha na biografia, na reputação daquele candidato, que se vê que perde o mandato porque infringiu a lei eleitoral. É ação de investigação eleitoral, a AIG, né? Exatamente. depois que o cara fez ali, comprou camiseta, mandou dizer que era de outro, que estava sendo feito pelo próprio eleitor, mas aí vai ter algum outro candidato que vai filmar e vai poder entrar depois com a ação contra ele. Exato, vai filmar, tem o próprio eleitor, às vezes, não guarda segredo, né? É, é muito difícil tudo isso, mas a gente tem que ter a justiça, né, para fazer essa adequação, regulação, Claro, Marcos, eu acho que o princípio da paridade de armas, né, integra o próprio, o subprincípio da paridade de armas integra o próprio princípio da legitimidade das eleições, né, que está previsto no artigo 14 da Constituição Federal. Então, há, claro, liberdade de expressão, a gente precisa de liberdade de expressão e a propaganda é uma das formas de liberdade de expressão, porém, há outros princípios aí, aos quais a própria liberdade de expressão cede o passo, como, por exemplo, esse, o princípio da paridade de armas, o princípio da igualdade entre os participantes de um pleito eleitoral. Muito bem, doutor Carlos, Mário Veloso, filho, nós estamos nos encaminhando aqui para o final, o tempinho já deu uma estourada, mas é sempre muito bom ter uma autoridade desse quilate aqui dentro do nosso programa, dando essas explicações tão importantes para você, que é candidato também, tem muito candidato que está nos ouvindo aqui, né, eu até sei de vários aqui que me mandam mensagem, e é importante saber a partir da, da voz, da autoridade mesmo. Carlos, Mário, te dou um minuto para você fazer aí um término da sua fala e o que você pensa aí dessas próximas eleições. Acho que as eleições vão transcorrer pacificamente, né, e se eu pudesse dar um conselho aos candidatos, aos partidos, eu terminaria lembrando uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso, né, a democracia admite tudo, admite a liberdade de expressão, admite a discordância, isso é até bom, né, para o pluralismo político, mas não admite que se atente contra ela, democracia. E quando se espalha fake news, contra o sistema eleitoral, né, buscando, infundindo o eleitor, uma desconfiança na democracia, eu acho que aí o candidato deve realmente, como prega o ministro Alexandre de Moraes, receber punição exemplar, né. Tá aí, tá dado o recado. eu estou muito agradecido pelas nossas, os nossos entrevistados de hoje, eu fico muito feliz com a presença do doutor Carlos Mário aqui conosco, e esse foi mais um episódio do Direito ao Ponto, seu programa de direito descomplicado, eu agradeço você que está nos acompanhando do carro, da casa, no YouTube, aqui, você sabe, todas as 10 da manhã de sábado, nós estaremos descomplicando o direito, nos siga nas redes sociais, arroba Max Telesca no Instagram, e vamos bater um papo direito ao ponto. Um forte abraço, até sábado que vem, ou a qualquer hora no meu Instagram, na direção, produção, minha e do doutor L Jonas Maia, sonoplastia, Everson Pichula. Um grande abraço, sigamos em frente. Muito bom, Max, gostei. Você ouviu Direito ao Ponto, de volta sábado que vem, aqui, na Mais Brasil News, 101,7 FM, notícia e música, na mesma sintonia.